E o mototaxista foi preso suspeito de estuprar uma menina de 15 anos. Ela mesma fez a denúncia. O indígena Miqueias da Silva Moreira, de 28 anos, é suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos. Ele trabalha como mototaxista e a vítima, que estava em uma lanchonete, pegou uma carona com ele para ir para casa. Ela alega que ela foi estuprada por ele, que ela pegou ele para fazer uma corrida de mototaxi para voltar para casa. E nessa ocasião foi quando ele desviou o caminho, levou-a para a casa dele, onde mantiveram relação sexual contra a vontade dela. O mototaxista e a vítima se conheciam e, segundo uma amiga deles, a adolescente quis se vingar porque Miqueias não teria dado dinheiro para que ela comprasse drogas. Ela ficava com o dono do bar, chamado japonês, ela ficou lá com ele, se vendeu para ele, ele pegou, deu 20 reais para ela comprar pedra para ela em boca. E nisso foi nós três na moto dele comprar para ela e de lá ela pegou e voltou. Ela primeiro foi usar o que ela tinha que usar e depois voltou com a gente e ficou lá sentada na mesa com a gente. E nisso ela continuava a pedir dinheiro dele para se drogar e ele falava que não tinha. Ela fez relação com ele sim, mas foi pela vontade dela. Em nenhum momento ele chegou a abusar dela. Ela vai passar por exame para confirmar o crime de estupro. O rapaz alega que já estava com ela desde cedo no local, que ingeriram bebida alcoólica juntos, é por essa razão que eu vou expedir o toxicológico para os dois. E eles foram para a casa dele e mantiveram relação sexual consentida. A denúncia sobre o crime de estupro foi feita pela própria vítima. Uma cabeleireira foi assassinada com 20 facadas. O crime teria sido encomendado pelo próprio marido, que contratou o primo por dois mil reais. Eles foram presos pela polícia. O Endel Mota morava há 13 anos com a cabeleireira Maria Auxiliadora Feitosa. Depois de desconfiar de traição, ele prometeu pagar dois mil reais para o primo da vítima, o soldador Elielton Ferreira, matar a esposa. A cabeleireira foi assassinada na última quarta-feira, na casa dela, no Colônia Terra Nova, na Zona Norte. Ela foi encontrada semi-nua em cima da cama. A cabeleireira Maria Auxiliadora foi morta com 20 facadas pelo corpo enquanto dormia. E segundo as investigações da Polícia Civil, o marido e o primo da vítima planejaram o crime pelo Facebook. Eles trocaram mensagens via Facebook na sexta-feira para poder confirmar a premeditação do delito. As mensagens foram apagadas. A gente vai tentar encaminhar o computador ou o celular dele para fazer um recovery na perícia, ver se é possível recuperar as mensagens. Elielton confessou o assassinato. As roupas que ele usava no dia do crime e a faca utilizada para matar Maria Auxiliadora foram encontradas pela polícia. O crime foi tão premeditado que ele ainda teve a possibilidade de trocar de roupas dentro da própria residência da prima. Trocou de roupa, saiu de lá, tomou um banho, se limpou, colocou o material todo dentro de uma mochila e desovou essa mochila lá no Monte Sião e depois nos revelou onde era o local. Conseguimos recuperar tudo. O Endel foi preso enquanto registrava boletim de ocorrência da morte da mulher na delegacia de homicídios. Segundo a polícia, ele é membro da facção criminosa Família do Norte e já tinha sido preso em maio do ano passado com drogas e uma arma de fogo. O Endel e Elielton vão responder por homicídio mercenário quando há pagamento ou promessa de recompensa. Os dois já foram levados para a cadeia pública. O feriado prolongado fez o Corpo de Bombeiros reforçar a fiscalização na Praia da Ponta Negra. A preocupação é que a área de segurança para banistas não tem sido respeitada. Essas fotos foram feitas ontem. Nela é possível ver um homem em um jet ski bem perto dos banistas, da área reservada para banho. O Corpo de Bombeiros e a Marinha tiveram de abordar vários condutores. Alguns foram notificados. Hoje os bombeiros reforçaram o patrulhamento. Amanhã e domingo o número de guarda-vidas deve dobrar para 20. Para o sábado e para o domingo, que é o previsto que tem um grande aumento da população aqui, vai ser dobrado o efetivo. O monitoramento é feito de longe, na torre de observação, com binóculo. Mas tem equipes em terra e na água. Nesta sexta-feira, devido ao feriado prolongado, algumas pessoas aproveitaram para ir à praia. A maioria eram famílias com crianças. E aí a atenção dobra. Apesar de ter a proteção ali, não sabe nadar, pode acontecer algum perigo. Perigo toda hora, quer dizer. É, mas muita gente ignora mesmo o perigo. Os condutores de motos aquáticas ou lanchas não podem se aproximar da área reservada para banho. E precisam ter documento de arraiz amador, emitido pela Capitania dos Portos. Os casos de câncer registrados aqui no Amazonas ainda são muitos. E a situação preocupa porque o Instituto Nacional estima que só aqui no Amazonas mais de 2 mil novos casos surjam ainda este ano. Quem convive com a doença enfrenta muitos problemas para fazer o tratamento. E o apoio de instituições sem fins lucrativos tem feito a diferença na vida de quem luta contra a doença. Lutar pela cura do câncer, vencer, desejos, esperança. Só quem atravessa essa viagem contra uma das doenças que mais matam pessoas no mundo, pode dizer, a jornada é difícil. É cedo quando o seu Nivaldo e a filha saem de casa para fazer a quimioterapia na Fundação Secom. Um percurso complicado, mas necessário. Este aposentado de 57 anos tem câncer na garganta. E é a filha que traz ele em quase todas as sessões. Acompanhar o pai mudou o modo de pensar. Como tantas pessoas arranjam forças diante de tamanha dificuldade. A gente que está com saúde, a gente sofre junto com eles. Porque eles estão doentes, a gente tem que vir. Quando tem umas condições melhores, a gente vem. A gente dá um jeito e vem. Imagina aquelas pessoas que não tem. É no caminho da consulta que Nivaldo fala dos medos e da esperança de ficar curado. Ele já fez a cirurgia. E não vê a hora da vida voltar ao que era antes. Quando o senhor ficar curado, o que é a primeira coisa que o senhor vai fazer? Passar malar. É a primeira coisa. Eu estou assim, mas estou orgulhado de passar malar. Histórias como a desse homem podem ser vistas várias vezes, todos os dias. Logo na entrada da fundação, é possível ver os rostos de pacientes e acompanhantes em tratamento. Angústia. Dor. Cansaço. Tristeza. Essa aposentada acompanha o marido. Os dois são de Oriximiná, no Pará, e ele está internado aqui na fundação. É difícil, né, pra gente, porque a gente de lá do Pará, a gente não conhece quase aqui, né. A gente vem pra cá. Ainda bem que a gente mora na casa da nossa irmã, da minha irmã. E os dados do Instituto Nacional de Câncer não são animadores para o Amazonas. O Inca estima que neste ano, aqui no estado, sejam registrados 520 novos casos de câncer de próstata, 440 câncer de mama em mulheres, 680 de câncer de colo do útero, 180 de câncer de traqueia, bronquio e pulmão no homem, e 120 nas mulheres, e por fim, 100 novos casos de câncer de colo e reto nos homens, e 120 nas mulheres. Mas essa professora, com câncer de mama, disse que a doença a fez valorizar ainda mais a família. O tratamento, ele é muito, ele é muito minucioso, né, Então você tem que fazer a sua parte. Se eles falam, não pega chuva, não pega chuva. Se eles falam, tal coisa faz mal, faz mal. Porque eles são os profissionais, eles sabem o que é melhor pra nós. E o filho disse, qual a prova de amor que ele fez pela mãe? Eu até, pra tentar dar uma força pra ela, eu raspo a minha cabeça. Foi até interessante que eu cheguei em casa do trabalho, quando ela viu, eu tava com a cabeça raspada. Pra muitas pessoas pode ser besteira isso, mas pra mim isso é importante. Porque, né, é um apoio que você tenta dar um pouco mais forte pra pessoa que você tanto ama. Em 2015, um milhão de procedimentos foram realizados aqui no SECOM. E em média, todos os meses, 5 mil consultas são feitas. Os pacientes que andam aqui pelos corredores ficam tristes por conta da doença. E é a partir daí que o apoio psicológico é fundamental. A partir do diagnóstico, a gente já começa a dar esse suporte. Até pra, assim, já passar pra ele a informação correta do que ele vai passar, né? Sobre o seu tratamento, sobre o tipo de câncer que ele tem, né? Os tipos de tratamento que ele poderá vir a fazer. Pois é, o câncer muda a rotina de todos da família. Olha só a história de Josimar e Tereza. Esse casal vem a cada dois meses à fundação. Ela descobriu câncer de mama em abril do ano passado. Os dois são do interior do Pará e vieram a Manaus procurar tratamento. Hoje, os dois vivem na casa da irmã de Tereza. Essa mulher alegre fez há pouco tempo a cirurgia para retirar o seio. E é o maridão quem cuida dos serviços da casa. Lava a louça e varre tudo. E o mais importante, não deixa a esposa atrasar a hora de tomar o remédio. Para a gente que é acostumada a estar fazendo as coisas, né? Dona de casa, estar fazendo as coisas é muito difícil, né? Mas a gente tem que se adaptar com um novo hábito, né? E continuar, que a vida continua, graças a Deus. Para Josimar, são tempos difíceis. Mas essas tarefas não são obstáculos. O problema era a operação. Graças a Deus, já foi operada. Agora, correr atrás do repouso e a saúde dela, se Deus quiser, vamos vencer essa batalha. Mas casos como o do marido de Tereza têm sido cada vez mais raros. Quando a mulher descobre o câncer, muitos homens abandonam a companheira. Mas existem associações que querem mudar essa realidade. Além de, claro, dar apoio ao paciente. Esse é o caso da LAC, a Liga Amazonense contra o Câncer. Há 55 anos, eles realizam atendimento a essas pessoas. As doações fazem com que a associação possa oferecer serviços, como a distribuição de lanches, cestas básicas, transporte de pacientes e até mesmo pagamento de aluguel para pessoas que vêm do interior. E é aqui que eles buscam novos anjos da guarda. E quem trabalha na LAC sabe que a tarefa é importante. Já tive na minha família pessoas que já foram vítimas de câncer, né? Então é muito favorável para mim estar aqui nessa instituição, na LAC, né? Fazendo, com certeza, buscando colaboradores, né? Para dar, com certeza, alegria, né? Uma satisfação enorme, né? Para eles de que tem pessoas também que estão conosco nessa grande causa. Em breve, a LAC vai entregar um centro para abrigar mais de 50 pessoas. Entre eles, casais. São quartos, salas de vídeo e até atendimento médico. A expectativa é que até em julho esteja tudo pronto. O nosso sonho, o objetivo final, é dentro de alguns meses, transportar essas pessoas que hoje vivem nesses aluguéis aqui para a sede, onde vocês virão que é uma coisa digna, com ambientes selecionados para mulheres, para homens, para casais. É importante receber ajuda de qualquer um. Associações, família, amigos. Para o corpo doente, é necessário um médico. Mas nada melhor para a alma do que o pensamento positivo. Afinal, o amor reconstrói, reconstitui. E as palavras, sim, podem curar. A gente vai levando, querido. Tem que vencer essa batalha. E vamos vencer, se Deus quiser. O Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri